Os olhos coloridos me fazem refletir Estão sempre na minha, que eu não posso mais fugir Nós estamos envolvados, nos querem indicar Eles são baratinados, nos querem enrolar Você rica a minha roupa, você rica o meu cabelo Você rica a minha pele, você rica o meu sorriso A verdade é que você, pensa bem crioulo De cabelo duro Será crioulo 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 Será crioulo